E aí, eu sou o G20 e eu tô aqui no canal do Mib, hoje vou falar pra vocês que a gente vai começar um grind de vídeos muito top. A gente tá com uma grade nova de vídeo, então, toda segunda-feira vai ter vídeo meu aqui no canal do Mib. Então, se você não é inscrito no canal, tá esperando o que, cara? Tá de bobeira aí? Abaixa aí, ó, vai lá, inscreva-se. E é isso aí, cara, bora lá. E eu já tô trazendo aqui pra vocês uma informação. A Activision, ela revelou a nova desenvolvedora que vai fazer Call of Duty. Ela vai tá entrando no party com a Treyarch e a Infinity War. Então, agora vão ser três desenvolvedoras. Isso é muito bom, cara. Eu gostei muito dessa notícia, porque o COD agora, a produtora vai ter três anos pra poder fazer um COD. Cara, isso, tipo, é muito bom. Porque até ano passado era só a Treyarch e a Infinity War. Então, um COD de um ano da Infinity War, no outro da Treyarch. Infinity War, Treyarch. E era isso. E era uma rotação entre Modern Warfly e Black Ops. Agora vai ter essa nova produtora. A gente não sabe ainda muito bem qual vai ser o título, como vai ser, porque não tem nada revelado ainda. Só tem a confirmação de que ela vai ser a nova desenvolvedora de Call of Duty. E pra surpresa de todo mundo, que tava achando que a Treyarch ia fazer o jogo de 2014. Nã, 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 nã. Quem vai fazer esse jogo de 2014 vai ser Sledgehammer. E, como eu disse, a gente não tem o título ainda. Isso vai ser revelado mais ou menos por julho, maio, por aí. Nesse tempo vai ser revelado, fica perto da E3, tudo. Então vai ser revelado, vai começar a sair vídeo, vai começar a sair trailer, vai sair um monte de coisa. A gente vai saber direitinho como vai ser o jogo. E, cara, isso é muito bom, sério, sério. Eu tô muito empolgado com essa notícia, por quê? Agora, cada desenvolvedora vai ter muito mais tempo pra trabalhar no jogo. Então, vai poder trabalhar mais no Codecast. Vai poder trabalhar mais nos mapas, nos modos de jogo, no League Player. Vai poder dar um puta suporte pra comunidade competitiva. Sério, cara. Pensa que irado que vai ser ter três anos pra você trabalhar num único jogo. Antes era apenas dois anos, agora é um ano a mais. Você tem muito mais tempo pra fazer tudo. E o Code, não tem como falar, cara. O Code, ultimamente, tá ficando cada vez pior. Sério, tá ficando cada vez pior. Tá só decaindo. E isso pode ser o up que a gente tá precisando. Pra nossa comunidade, pro Code, voltar a ser o que era. Porque, igual, a galera tá toda esperançosa pelo Titanfall, que vai sair, acho que em março agora. Falando que vai derrubar o Code, que depois do Titanfall o Code já era. Eu não acredito muito nisso, porque Code é Code, né, cara? Tu joga aí todo dia e tu gosta, tu se irrita e whatever. Então, eu tô esperançoso. Espero que isso dê certo. Espero que cresça bastante o Code. E é isso, gurizada. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tá tudo aqui embaixo. Meu Twitter também. Espero que gostem. Deixa sua opinião aí que eu quero saber qual vocês acham que vai ser o pródigo do Code. Como vai ser. E é isso aí, gurizada. Fui! Bom trabalho! Informe o comando para o relatório da missão. E é isso aí, gurizada. Um, dois, três, 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 três Amém.